Essas vagas são destinadas a pessoas com deficiência física e idosos. Está escrito na placa, mas quem usa o espaço parece não se atentar à regra. No centro de Goiânia, no anel interno da Praça Cívica, as três vagas especiais estavam ocupadas de forma irregular. A Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia fiscaliza diariamente áreas públicas e privadas, como shoppings, por exemplo. Aqui está a sinalização horizontal e vertical. O veículo não tem cartão de PCD e idoso. Vai ser ocupado aí. E o uso indevido dessas vagas tem consequências. Inflação gravíssima, sete pontos na habilitação e uma inflação em torno de mais ou menos R$ 297. De janeiro a julho deste ano, a Secretaria Municipal de Mobilidade aplicou quase 3 mil multas a motoristas que usaram vagas especiais sem ter direito a elas. Só nos últimos 15 dias foram 400 infrações. O grande problema disso não é a consequência para esse mau condutor, mas sim para a pessoa que precisa de verdade dessa vaga. Tem que parar longe, corre o risco de atravessar uma via, corre o risco da calçada. Realmente o transtorno é muito grande. É importante lembrar que a vaga de deficiente físico também atende outros públicos. A pessoa de espectro autista é enquadrada como pessoa com deficiência. E aí ela tem o direito também de utilização dessas vagas especiais, assim como a utilização do cartão de estacionamento. Mesmo se você cumpre os critérios para usar as vagas especiais, é obrigatório o uso desse cartão, que pode ser obtido pelo site da Prefeitura de Graça. Quem tem o direito pode entrar no site da Prefeitura de Goiânia, preencher os dados iniciais, RGCPF comprovando de endereço também anexado ao sistema, escolher qualquer um dos atendifazos para fazer a retirada desse cartão. No caso da pessoa com deficiência, além dos documentos RGCPF comprovando de endereço de Goiânia também, anexar o laudo médico que identifica ali ou a pessoa com deficiência ou a pessoa com mobilidade reduzida. E cada cartão tem um prazo de validade. O da Gelma estava vencido e isso também pode gerar multa, mas ela correu para atualizar. Agora, estou aqui no aplicativo da Prefeitura já.